Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o enchedor de sua máquina de costura. Vou mostrar aqui passo a passo como vocês podem fazer isso, devido que muitas pessoas têm algumas dificuldades de como fazer isso. E é claro pessoal, eu vou ensinar vocês também a regular o enchedor de bobina, devido que às vezes você quer menos linha na bobina ou talvez você quer mais linha. Como que você faz essa regulagem? É possível você fazer isso nas máquinas de costura? Então eu vou demonstrar para vocês como que vocês conseguem fazer isso. Então veja até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mesmo que a máquina não for parecida com a sua, fica até o final deste vídeo, porque além de você ajudar aqui o Universo da Costura, você também vai deduzir, porque vai ficar bem mais fácil de você conseguir fazer na sua máquina. Beleza? Tenho dicas aqui bem interessantes, porque não importa o tipo da máquina de costura que você também vai poder utilizar. Mas caso você caiu aqui neste canal e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godói, trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, só você clicar no primeiro link, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para o nosso site. Lembrando, pessoal, que nós estamos com uma promoção de 50% de desconto, ou seja, essa promoção vai até domingo. Domingo meia-noite simplesmente acaba e não vai ter mais a promoção de 50% de desconto. Então, dependendo do dia que você está vendo este vídeo, talvez esta promoção já não vale mais, tá bom? Então, confira aí o dia certinho e se você está dentro deste prazo. Beleza, pessoal? E como que você vai conseguir ter esse 50% de desconto? Você vai colocar um cupom na hora de comprar, e é o cupom que está aparecendo aqui exatamente agora, é o cupom UNI50, que conforme este cupom, você vai conseguir ir lá e efetuar a compra com 50%. E também, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante aqui no Universo da Costura. Então, vamos lá. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui com a máquina de costura e vou mostrar para vocês como que nós podemos utilizar o enchedor de bobina. Uma coisa bem interessante, importante vocês saberem, que essas máquinas mais modernas, até as máquinas mais antigas, mas não é automático, as máquinas mais antigas, elas têm um sistema bem legal, que é do enchedor. Primeiro, eu vou mostrar esse sistema e vou continuar mostrando para vocês como que vocês podem encher a bobina nesta máquina de costura. Então, olha que interessante. Aqui em cima, pessoal, nós temos a parte do enchedor, está vendo? Não está meu dedo aqui em cima. Se nós apertar para o lado, olha o que acontece. Ela simplesmente, se você girar com a mão aqui, olha, estou girando com a mão. Está vendo que a barra da agulha, ela está indo para um lado e para o outro, para cima e para baixo? Mas quando eu aperto o pedal da máquina, olha o que acontece. Gira aqui, está vendo? Olha, girando, mas a barra está parada. Por que, pessoal, que acontece isso? Acontece isso porque é um sistema de segurança da própria máquina. No momento que eu jogo o enchedor para cá, ele desacropa, desacropa, nem sei falar direito isso aí. E o que acontece? O motor, ele simplesmente fica direto na bobina e não faz o sistema da máquina toda. No momento que você faz aqui, ele volta ao normal. Então, isso é legal para vocês saberem porque, às vezes, pode acontecer que sua máquina não está fazendo isso. Então, você tem que tomar cuidado. Porque a máquina de costura, pessoal, ela não pode funcionar sem nada estar costurando, tá? Por isso que existe esse sistema aqui. Então, como que nós iremos fazer, pessoal? Então, estou aqui com a bobina. Vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer isso, tá bom? É legal que eu vou ensinar algumas regulagens legais para vocês, para saber até a quantidade que vocês desejam e assim por diante. Então, eu vou mudar a câmera aqui para vocês conseguirem enxergar como que nós vamos passar a linha até chegar no enchedor, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui na parte superior, onde coloca a linha aqui, né? Da linha. Aí, vem passar nessa parte aqui. Vou mostrar certinho para vocês, para não ter nenhum erro, tá bom? Então, olha que interessante. Vou apertar aqui, só para subir essa parte aqui, ó. para conseguir girar para vocês verem. Legal. Ó, da linha, pessoal. Exatamente aqui da linha, ó. Vocês vão vir da linha aqui e vai passar bem nesse orifício, tá vendo, ó? Olha, passando no orifício aqui, ó. Certo? Aí, pessoal, que entra a questão. Aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque pode acontecer de fazer errado. Eu só vou trazer um pouco mais para trás, devido a que você já viu como que é aquela parte ali. E agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Se vocês lembrarem, para poder passar a linha, vocês teriam que passar por baixo, aqui, ó. Tá vendo? E passar nesse tensor. Mas, pessoal, para poder usar o enchedor, você não precisa passar nele aqui. Por isso que aqui em cima tem esse furinho aqui, tá vendo, ó? Então, nós vamos passar nele primeiro, ó. Passou nele. Aí, você vai passar aqui, ó. Aqui é um tensor, tá vendo, ó? Ó, um tensorzinho. Você vai passar entre eles. Aí sim, depois que você passou entre eles, você vai lá para frente, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos colocar, você vai colocar o enchedor, ou a bobina, quer dizer. Certo? E você colocou, e a linha vai lá para lá. Certo? Eu vou arrumar aqui a câmera aqui para mostrar para vocês certinho. O que nós iremos fazer? Nós iremos passar dentro deste orifício aqui, ó. A linha, tá? Então, vamos ver aqui. Tem que ser de uma tesoura para poder cortar a linha aqui para nós, porque a ponta dela está... Cortamos. E vamos passar a linha aqui neste orifício. Depois que você passou, você só vai deixar um pouquinho assim, ó. E vai jogar ela para o lado, tá vendo? Jogando ela para o lado, ela vai acionar o enchedor. Então, tá vendo, pessoal? Essa pecinha aqui, ó. Essa daqui, ela é bem interessante. Se você reparar, dentro dela tem um parafuso. Um parafuso de fenda, tá vendo? Para que serve, pessoal? Essa pecinha, ela te ajuda você saber até quanto você quer encher a sua bobina. Por quê? Se eu soltar aqui, vou soltar só para vocês verem. Olha aqui, ó. Você consegue jogar ela mais para dentro, ó. se eu tirar aqui. Olha aqui, ó. Eu consigo jogar ela mais para dentro. Então, quanto mais ela entrar, ela vai limitar a linha de chegar mais para cá, ó. Então, por exemplo, se eu deixar desse jeito, a linha vai encher só até aqui, tá vendo? E vai faltar todo esse espaço para cá. Se eu deixar assim, ela vai encher até essa parte branca. Aí, se eu deixar assim, ela vai encher quase, ela vai encher tudo, tá vendo? Pode até transbordar. Então, você consegue fazer o ajuste que você desejar. Se você vai usar pouca linha e uma linha que você não vai usar mais, então você deixa no máximo aqui, ó. Aí, ela vai usar pouca linha aqui, tá vendo? Aí, aqui, ela vai usar menos. Então, eu vou deixar como que tava, porque eu não vou encher muito. Aí, você tem que soltar o parafuso, tá ligando para a esquerda. Você vai soltar, vai ficar assim. Aí, depois, você pega e aperta para a direita para deixar do jeito que tá. Então, o que nós iremos fazer agora, pessoal? Nós vamos segurar aqui, ó. E você vai apertar o pedal. Aí, legal. Viu que ele já encheu um pouco? Você não precisa mais segurar. Depois que encheu, você vem, corta e só apertar o pedal e vai encher, ó. O que eu quero mostrar? Devido que você já viu que já tá enchendo, vamos mostrar como que tá o sistema todo aqui para você entender. Vou mudar a câmera aqui. Só para vocês conseguirem entender. Legal. Então, vocês já estão vendo como que tá. Olha aqui. Eu vou apertar. Olha como que funciona, ó. Tá vendo? Soltou aqui, tá vendo, ó. Então, vamos colocar novamente, ó. Então, eu vou apertar novamente aqui para vocês verem. Olha o funcionamento, então, ó. Tá enchendo lá. E está fazendo certinho, ó. Beleza, pessoal? Então, vocês viram que é muito fácil colocar aqui. Vocês aprenderam até como mexer em algumas coisas que conforme aqui, ó. Vocês viram o funcionamento certinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Deixa seu like, deixa seus comentários. E, é claro, se inscreva no canal que isso ajuda bastante. Então, um forte abraço, pessoal. E até os próximos vídeos.